Então vamos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, neste momento, Pai querido, mais uma vez eu estou na presença do Senhor, te agradecendo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e o ciclamento que o Senhor tem dado para nós, e a todos aqui, meu Deus, todos aqui. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo, como eu estou agradecendo, eu estou entregando a todos, mas um amor do Senhor, Pai, eu estou entregando, meu Deus, na vida de cada um que esteja aqui, meu Deus, os que não puderam vir, Pai, em nome de Jesus, que seja, meu Deus, que seja a luz na vida de cada um aqui, né?